Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para o vídeo do meio-dia. É, vídeo da hora do almoço. Temos duas novidades. Primeira novidade chata. Lenin Franco, diretor do Botafogo Comunicação, diretor geral. Se desliga do Botafogo. Medidas drásticas estão acontecendo dentro do Botafogo. O Botafogo, o SAF, está mudando algumas coisas. E chegou a vez do Lenin Franco se despedir do Botafogo. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Porém, o Lenin Franco, na minha opinião, faz um trabalho bacana no clube. Lenin Franco, sucesso. Deus te abençoe, meu amigo. Agora vai vir um outro. Quem sabe aí um com o know-how do jeito que o Textor quer. E o Botafogo ainda quer até o dia 12 mais dois jogadores para o ataque. É, rapaz, a máquina de contratar não parou, não. Dois jogadores de ataque na mira do Botafogo. Vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral de vocês e pelo carinho. Beleza? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, me dê essa moral. Mas, ó, deixa o seu like, colabore com o canal. Vamos que vamos. Primeiro vamos falar da notícia chata, né? Diretor de negócios, Lenin Franco, anuncia a saída do Botafogo. Diretor de negócios do Botafogo, Lenin Franco, anunciou sua saída do clube nessa sexta-feira. O profissional publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais. Lenin chegou ao clube em julho de 2021, após fazer um reconhecimento do trabalho no Bahia. Ele alegou que suas convicções não estão de acordo com o momento atual e ressaltou que o processo de transição implica em mudanças naturais. Nos nove meses que esteve à frente da pasta, Lenin Franco participou das negociações de novos patrocinadores, como a Estrela Bet, da implementação da nova loja online do clube e das campanhas institucionais de destaque, como o Manto da Desigualdade. Confira o texto de despedida. Vai chegando ao fim uma bela história que, graças a Deus, teve um final feliz. Sua essência, todo projeto possui um requisito básico, começo, meio e fim. Cheguei ao Botafogo em julho de 2021, clube em 14º lugar, sem credibilidade no mercado, com a imagem desgastada, com a torcida magoada e lutando para superar a cada vez as dificuldades que apareciam dia a dia. Hoje, nove meses depois, deixa o clube campeão brasileiro, com credibilidade no mercado, novo posicionamento de imagem e com a autoestima da torcida bastante recuperada. Digo sem medo, sem esses fatores, sem a organização prévia, sem a chegada de uma equipe profissional, a SAF dava a forma que se deu. Não seria possível. Entendo que toda a transição passa por dificuldades, principalmente um processo que é novo no futebol brasileiro, mas algumas convicções entendam que é chegada a hora de encerrar minha participação. Depois de muitos sacrifícios pessoais, como ficar longe da minha família, o Botafogo e eu terminamos a nossa relação de trabalho, apenas de trabalho, porque a admiração pela instituição, pela torcida e principalmente pelas pessoas que fazem o Botafogo nunca vai acabar. Primeiro lugar, quero agradecer a especial Jorge Braga, Durcésio e Vinícius pelo convite. Agradecer aos meus colegas da diretoria, sempre dispostos e dedicados para que a profissionalização fosse alcançada o mais rápido possível. E um agradecimento especial para a torcida, em sua grande maioria, que abraçou desde o início, me cobrou, incentivou e acreditou. Ele franco, palavras dele. E aí o Botafogo também faz uma nota oficial, falando do Botafogo aqui. Sobre a liderança do publicitário, o Botafogo voltou a ter patrocínio máster no uniforme da equipe profissional após dois anos. Alcançou recordes de vendas no e-commerce, obteve um crescimento significativo nas redes sociais, reestruturou e organizacionamente os setores, fomentou a liberdade de criação das equipes e promoveu campanhas institucionais. O clube agradece ao profissional pelos relevantes serviços prestados e deseja sucesso em seu futuro desafio. Denis Franco também é outro que tem know-how e já já estará em outro clube. Denis Franco, obrigado por tudo que você fez, sucesso na carreira. E agora, galera? Cinco segundos para deixar o like. Valeu, meus amigos. Muito obrigado pela moral. Grande abraço a todos. Se inscrevam no canal e deixem o seu like. Ó, além de lateral esquerdo, o Botafogo pode trazer mais dois atacantes até o dia 12. Atualmente no mercado de transferências, o Botafogo ainda vive a expectativa de mais três reforços até o início do Campeonato Brasileiro. O clube pode trazer o lateral esquerdo e mais dois atacantes, formação do Thiago Veras. O lateral é estrangeiro e não teve nome revelado, mas deve ter a contratação concretizada em breve, de acordo com o repórter. Outros dois reforços para a primeira janela de inscrições pode ser um atacante de velocidade e um centroavante a serem contratados até o dia 12 de abril. É, rapaz. O Botafogo vai esperar o Zahavi, mas quer ter mais um centroavante e mais um jogador de lado. Isso é bacana. O lateral está praticamente sacramentado. Esse é o novo Botafogo. Esse é um Botafogo forte que quer montar um grande e um forte elenco. Agora, torcida, basta confiar. Lembrando que, a partir de hoje, começa a vender os ingressos, hein? Comprem logo porque vai esgotar assim, ó. Meus amigos, à tarde tem mais vídeo e à noite tem live. Quem sabe aí com mais destaques. Grande abraço, saudações ao vinegras e, ó, fui! Valeu, galera! Valeu, galera!